Talvez você nunca tenha se perguntado qual o segredo para o sucesso, mas a resposta sempre esteve dentro de você. Não existe uma fórmula exata para a vitória. Cada um constrói o próprio caminho para atingir seus objetivos. Nesta jornada cheia de obstáculos e desafios, que apenas quem tem força, garra e coragem consegue superar. O reconhecimento é recompensa e, ao mesmo tempo, combustível para quem deseja ir mais longe. O sucesso não é o destino final desta viagem. É apenas mais um ponto de partida. A busca contínua pela credibilidade é o que define as trajetórias de conquista. É o que move as pessoas vencedoras. Mas todo o empenho e dedicação não fariam sentido se o ar do trabalho de cada dia não fosse recompensado pela aprovação do público que se pretende cativar. Nos últimos 81 anos, foi exatamente a busca pela credibilidade que norteou a trajetória do jornal O Eco, que construiu sua história com base no comprometimento, transparência e respeito com o leitor de lençóis paulista e região. Estes mesmos fundamentos, certamente, estão entre os valores de cada integrante deste seleto grupo dos melhores do ano 2019. Empresas, entidades, profissionais e personalidades que se destacam em seus segmentos, não apenas por executarem com excelência suas atividades, mas também pela relação de confiança que estabelecem diariamente com seu público. E é por isso que todos estão aqui, pela credibilidade conquistada. Esta noite é dedicada às pessoas que fazem a diferença e contribuem para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Talvez você nunca tenha se perguntado qual o segredo para o sucesso. A resposta está dentro de você. Sejam bem-vindos! A partir de agora, Bracel apresenta Melhores do Ano 2019! Receba agora nossos apresentadores, Rafael Hernandes e Cristiano Castelhano! Aplausos em Curie Central! Aplausos em Curie Central! Repada. Veja a oportunidade e, por exemplo, a clareiraッシura! Aplausos em Curie Central!